Em Criciúma, a Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira um homem suspeito de infectar mulheres com HIV, Sibeli Favaro. Pois é, Fernando, prendeu com certeza depois de várias denúncias que essas mulheres fizeram até a polícia. O repórter Marco Burigo tem as informações pra gente. O homem foi preso às margens da BR-101 aqui no sul do estado. Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o homem por lesão corporal e também pelo crime de contágio. Segundo os delegados responsáveis pelo caso, ele teria infectado pelo menos uma mulher em 2019. Ainda segundo as investigações, ele teria colocado em risco pelo menos outras quatro mulheres nos últimos anos. Agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Marco, pelas informações. Imagine, né, Fernando? Preso, então, por passar a doença pra mulheres e de maneira proposital, né? A polícia investigou. Sabe que é a primeira vez que eu vejo algo parecido. Prisão por conta disso, né? Nunca tinha visto. O sujeito é preso por infectar, ou pelo menos tentar infectar, cinco mulheres na região sul do estado com HIV. Que tristeza, hein?